Quase tudo pronto para a inauguração do Natal Iluminado 2022 em Governador Valadares. Após a preparação e montagem, a cidade espera que a população e os municípios vizinhos visitem as ruas valadarenses que ganharam a decoração natalina. A reportagem está aqui, pode balançar. Reta final da montagem da árvore de Natal e instalação das micro-lâmpadas e enfeites natalinos. Os trabalhos que tiveram início na semana passada despertam o clima de Natal. Dá prazer de a gente andar na rua e ver que a rua está sendo bem cuidada. Perto do Natal, a gente vê as cidades iluminadas, fica mais animada, no espírito natalino. É muito chique, eu acho muito lindo. Tudo que é bonito o povo gosta, rapaz. A realidade é essa. O nosso Paraná precisa de um brilho mais gostoso também. Esta edição do Natal Iluminado, a natureza foi prestigiada. Vasos de plantas colocados ao longo da Avenida Minas Gerais ornamentam e dão vida à região central. A ideia do Natal vem crescendo aí, junto com a parceria com a arquitetura e urbanismo, de criar um ambiente que seja muito mais do que somente as luzes, né? Mas que seja também o verde, que seja também a natureza, que tudo seja casado pra trazer um sentimento de qualidade de vida, um sentimento de melhora da autoestima do Valadarense. Então, esse ano, o Valadarense que vier pra rua pra poder prestigiar a iluminação, vai ver não só as luzes, mas como vai ver também várias plantas muito verde, embelezando ainda mais a nossa cidade. E aqui na Praça dos Pioneiros, fica a maior atração do evento, que é a árvore de Natal, enfeitada com mais de 50 mil micro-lâmpadas e também 20 metros de altura, onde todos aproveitam para tirar aquela selfie. E isso fez com que as cidades vizinhas também fizessem seus natais, né? Seja ele menor ou maior, mas o mais importante é que quando a região vai bem, Valadares vai bem. Então, o nosso Natal iluminado é referência e a gente fica muito satisfeito com isso, né? Já fomos citados nacionalmente como o Natal mais bonito aí do interior de Minas. Então, a gente está muito satisfeito em ser referência para as outras cidades. O Natal iluminado movimenta o comércio e a rotatividade de pessoas gira em torno de um milhão de espectadores, da beleza das luzes natalinas. O Natal representa a melhor data comercial do varejo e como nós somos uma cidade polo do comércio e do serviço, então ter um evento como o Natal iluminado é trazer pessoas para visitar nosso Natal, para consumir na nossa cidade. Então, o nosso propósito é promover a nossa cidade, trazer as pessoas, fazer o turismo regional. A inauguração vai do tempo. Se há previsão de chuva, a data é remarcada justamente porque a água não combina com a eletricidade e muito menos com o vandalismo. A gente coloca uma série de seguranças patrimoniais para ficarem 24 horas pelo espaço e a gente precisa da contribuição da população. A gente sabe que a gente está vivendo uma época de Copa do Mundo, onde por conta dos jogos, às vezes os ânimos ficam mais exaltados e o nosso convite para a população é caso o Brasil ganhe, comemore muito, venha para a rua, mas não faça a destruição da iluminação, não pratique o vandalismo para que a gente possa ter um Natal inteiro e bem bonito até janeiro. É, não só não destruir a iluminação, mas não destruir nada, né? Comemoração de jogo, né? Como é que é o nome lá da seleção que perdeu, lá que decepcionou? Teve a confusão lá em Bruxelas, a Bélgica, né? O De Bruyne? Pois é, o povo virando o carro de ponta cabeça. Hoje a gente é só o futebol. É, a pessoa ganhou, perdeu. É, faz parte do jogo, hein? Dá para empatar também, né, Lamoni? Agora, sair quebrando tudo, né? Estou crescendo na minha adolescência, a gente se insistia em matinê, sair para a rua fora dando piruleta e me imitando negócio de Kung Fu. Tchau, lince esse cara. Não precisa disso mais não, gente. Isso acabou.